Rapaz, a garapa tá azedando na Rede Globo, isso. A garapa tá azedando, ninguém quer saber de botar uma propaganda mais, ninguém quer saber de nada. A garapa tá azedando por lá, pelo andar da carruagem só vai sobrar o Jornal Nacional, isso. Pelo jeito que eu tô vendo aí, pelo andar da carruagem, esse negocinho de novela, de série, dessas papagaiadas aí, eu acho que já tá no bico dos urubus, pelo andar da carruagem, só vai sobrar mesmo o Jornal Nacional, de William Bono e Renata Bocamuxa, isso. Ô, véi duro, ô, véi que judia. Ô, véi Bolsonaro é filho da goto sarana, quando ele dá uma pancada, ele só dá no meio do cacuruto. Bota pra desmanchar, ô, véi duro. Ha, ha, ha.